Amigos, eu vou daqui da Cachoeirinha novamente, o açúcar do negro tá sangrando ainda hoje, já por mais de oito dias, e aqui tá a presença do meu sobrinho bonitão, o Alexandre Lelezão. Tenta aí uma música aí, José Felipe aí. Tenta aí, velho. Tenta aí uma música de José Felipe aí. Vai na rebalda do Cicão. Rebalda do que, velho? Tenta aí uma música do Leonardo. Deixou o peitiço em meus olhos e não consigo esconder. Estou apaixonado, com o coração quebrado, com saudade de você. Deixou o peitiço em meus olhos e não consigo esquecer. Estou apaixonado, com o coração quebrado, com saudade de você. Essa distância me mata, e eu tento te ver. A solidão me abraça, sozinho em casa, só penso em você. Esse silêncio só me faz pensar, o teu sorriso tão lindo. O coração me mandou te dizer, espera amor, já tô indo. Deixou o peitiço em meus olhos e não consigo esconder. Estou apaixonado, com o coração quebrado, com saudade de você. Deixou o peitiço em meus olhos e não consigo esconder. Estou apaixonado, com o coração quebrado, com saudade de você. Estou contando as horas, pensando em tudo outra vez. O dia não amanhece e a noite parece maior que o meio. Estou contando as horas, pensando em tudo outra vez.